Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Ale, tudo tranquilo? E chegou o grande dia, o grande desafio aqui do YouTube, que está acontecendo aqui no nosso canal Terra Plana Evidências. Então, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, seja muito bem-vindo também, certo? E o desafio é muito simples, valendo R$ 1.500, certo? No decorrer desta semana, eu falei que ia oferecer R$ 30.000, mas possivelmente aí os desafiados não iam acreditar e usariam isso como desculpa. Mas, então, o desafio é o seguinte, está valendo R$ 1.500 e mais o nosso canal aqui, com mais de 50 mil inscritos. Você pode ganhar, nesta semana, R$ 1.500 e mais o nosso canal aqui, com 50 mil inscritos, com mais de 50 mil inscritos, certo? E é muito fácil, segundo vocês, olha, é muito fácil provar o que a gente vai pedir aqui, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao grande desafio. Lembrando que ciência de verdade, ela é experimentável, observável, mensurável e reproduzível. Então, vocês vão ter que apresentar o experimento científico que prove um movimento de rotação da Terra a mais de 1.600 por hora no seu eixo imaginário, certo? Movimento de translação da Terra a mais de 100 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. Movimento do Sistema Solar pela Galáxia a mais de 800 mil quilômetros por hora. E o movimento galáctico, o movimento da Galáxia pelo Universo a mais de 2 milhões de quilômetros por hora, nesse exato momento, segundo vocês, certo? Recapitulando, movimento de rotação, translação, movimento do Sistema Solar pela Galáxia e o movimento galáctico. Apresentar os experimentos científicos que provem esses supostos movimentos, certo? Não é nada demais, valendo 1.500 reais e mais um nosso canal aqui com mais de 50 mil inscritos, certo? Vocês ensinaram isso para nós? Continuem ensinando para os jovens, certo? Debates em faculdade, né? Sobre isso, né? Ensinam isso nas faculdades. Nada mais justo do que vocês provarem aquilo que vocês falam, aquilo que vocês nos ensinaram, certo? Então, os grandes desafiados estão aí, vocês estão vendo eles no título aqui do vídeo, certo? Mas quem quiser participar é só apresentar esses quatro experimentos científicos provando os supostos movimentos do lugar que a gente vive, certo? Eu poderia ser um cara ruim, pedir aí que vocês provassem os supostos 14 movimentos combinados da Terra, mas não, estou pedindo apenas quatro, quatro movimentos, rotação, translação, movimento do sistema solar pela galáxia e o movimento galáctico, certo? Valendo 1.500 reais e mais o nosso canal. Estou esperando a resposta até domingo que vem. Eu não quero aqui nos comentários teoria, tá? Isso a gente vem ouvindo há anos, né? Nós queremos que vocês apresentem o experimento científico para nós, certo? O problema é que vocês estão apenas no primeiro passo do método científico, que é a teorização. Teoria aceita tudo, qualquer história. O problema é que quando vocês vão dar o segundo passo, que é apresentar o experimento científico, vocês ficam pulando numa perna só, né? Então, né? Vocês falam tão mal de nós, que nós terraplanistas acreditamos em pseudociência e não sei o quê, e ofendem nós? Tudo bem. Agora, chegou a vez de vocês mostrarem para nós que vocês defendem a ciência de verdade, experimentada, observada, mensurável e reproducível. Estou aguardando até domingo que vem, valendo 1.500 reais e mais o nosso canal aqui, com mais de 50 mil inscritos, certo? Então, até domingo que vem, aguardando aí os doutores, os cientistas de YouTube, apresentarem aí apenas 4 dos supostos 14 movimentos da Terra, valendo 1.500 reais e mais o nosso canal. Valeu! Tchau, 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 tchau.